Este cachorro é o Bilu e o seu dono é o Sidney. Estas são as calopicitas Chiquinha, Cacau e Ziar. O casal Karina e Tiago adoram os bichinhos. A Danili Stivani mandou as fotos dos seus animais de estimação. Tem a cachorra moa, o galo Tel e o cachorro Thor. O Emerson apresenta sua cachorra Lica. Este é um mamute, dos donos Paulo e Silvana. Este cachorro tem o nome de apresentador de televisão, Marco Luque. Sua dona é a Laura Magalhães. E para fechar, as fotos dos gatos da Clecileia e do Marcos. Peteleca, Bolinha e Nenezinha. Tchau. 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 Tchau.